Música Todos os 53 brasileiros que estavam no navio naufragado na costa italiana foram localizados e passam bem. Ministros visitam uma das cidades mais afetadas pela seca na região sul do país e começam as inscrições para o programa Universidade para Todos. E veja também. Os cuidados com as doenças depois dos estragos causados pela chuva e pela lama. Os sintomas mais graves já vem acompanhando aí, é um sinal um pouco diferenciado, a dor na panturrilha, que é a batata da perna, é uma característica, vamos dizer assim, da leptospirose. De olho na movimentação para o carnaval, a Agência Nacional de Aviação Civil aprova mais de 1.200 voos extras para fevereiro. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O Ministério das Relações Exteriores foi informado hoje pelo Consulado do Brasil em Roma que 53 brasileiros estavam no navio que naufragou na costa italiana na noite desta sexta-feira. Cerca de 4 mil pessoas estavam no navio. Do total de brasileiros, 47 eram passageiros e os outros seis tripulantes. Segundo o Itamaraty, todos os brasileiros que estavam a bordo já foram identificados e passam bem. O Consulado Brasileiro em Milão e Roma e também a agência responsável pelo cruzeiro disponibilizaram telefones para informações sobre os passageiros. Hoje os ministros da Integração Nacional, Agricultura e do Desenvolvimento Agrário visitaram o Rio Grande do Sul, onde detalharam as medidas de urgência contra a estiagem na região. No Rio Grande do Sul, o estado mais afetado pela falta de chuva, mais de 250 municípios declararam estado de emergência. Hoje os ministros da Agricultura, Mendes Ribeiro, Afonso Florencio, do Desenvolvimento Agrário e Fernando Bezerra, da Integração Nacional, visitaram as regiões atingidas pela seca. Eles acompanharam o governador Tarso Genro ao município de Joia, no noroeste do Rio Grande do Sul, uma das áreas mais prejudicadas pela estiagem. Vamos permanentemente tratar dessa situação que já está se repetindo no Rio Grande, que é um problema com a água. Para as ações de prevenção, os três estados vão receber 10 milhões de reais cada um para a construção de açudes, barragens, poços artesianos e redes de distribuição de água. Para os agricultores, o governo federal prorrogou o pagamento de parcelas dos contratos de custeio. Até o momento, cerca de 19 mil produtores familiares da região sul notificaram ao governo federal a perda total da safra. Isso aí é boba, nem que chove não vai... Isso aí é boneca, passou o ciclo. Nós estamos garantindo trigo e milho para nutrição animal. Também, com a parceria com os prefeitos, abastecimento de água para consumo animal e abastecimento de água para consumo humano. O ministro da Integração Nacional afirmou que irá incluir as áreas de estiagem no Rio Grande do Sul no programa Água para Todos, que até então era voltado apenas aos territórios do semiárido nordestino. Ainda segundo o Fernando Bezerra, além da safra de grãos, a produção de leite também foi afetada. Por isso, o governo estuda um programa de venda de milho para a alimentação do gado leiteiro. Na segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Agrário visita o município de Chapecó, em Santa Catarina. E até agora, 75 milhões de reais foram liberados para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, castigados pela chuva. Confira as principais ações do governo federal nesta semana. No início da semana, o governo federal criou uma força-tarefa composta por 35 geólogos e 15 hidrólogos para atuar nas áreas de risco dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, afetados pelas fortes chuvas. A decisão foi tomada pela presidenta Dilma Rousseff em reunião com seis ministros no Palácio do Planalto. A força-tarefa trabalha na identificação das áreas sujeitas a deslizamentos e inundações para indicar à defesa civil os locais onde as famílias precisam ser removidas. A presidenta Dilma também determinou que os centros de operação e monitoramento permaneçam nos estados até o fim de março, para atuar nas ações de prevenção e reconstrução das cidades mais atingidas pelas chuvas. E além da antecipação do pagamento do Bolsa Família, o governo liberou recursos do FGTS para os moradores dos municípios em situação de calamidade. Decreto assinado pela presidenta Dilma e publicado na quinta-feira, aumenta o limite para saque do FGTS em caso de desastres naturais. O teto para saque agora é de R$ 6.220. O governo federal anunciou também nesta semana a liberação de R$ 75 milhões para ações emergenciais em decorrência das chuvas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os recursos repassados aos governos estaduais e municipais devem ser usados em compras de emergência de alimentos, medicamentos e combustível e para dar abrigo às vítimas. R$ 30 milhões são para Minas Gerais, R$ 25 milhões para o Rio de Janeiro e R$ 20 milhões para o Espírito Santo. Também nesta semana, a Defesa Civil Nacional disponibilizou 8 mil cestas básicas para atendimento imediato à população desabrigada. O governo federal lançou ainda o blog Mobilização Federal, que reúne informações sobre os esforços do Brasil em ajudar as vítimas das chuvas e das secas. A página traz notícias atualizadas sobre as medidas do governo em socorro às vítimas de desastres naturais, além de ações de prevenção e reconstrução das cidades atingidas. No endereço eletrônico, também é possível acessar o número de contas bancárias para doações aos municípios e vídeos das entrevistas de ministros com anúncio de medidas emergenciais e de campanhas educativas. E amanhã, pancadas de chuva e granizo podem atingir o sul do país. No sudeste, a previsão é de chuva forte, principalmente na capital e os extremos sul e oeste de Minas Gerais. Quase toda a região centro-oeste e boa parte da região norte também devem ter chuva. E com tanta chuva e lama, é preciso cuidado com a contaminação. Para evitar problemas de saúde, a atenção deve ser redobrada em relação ao consumo de alimentos e também com a leptospirose. Os estragos causados pela última chuva estão na rua, por onde os carros mal conseguem passar e os pedestres têm de tomar cuidado para não cair e dentro das casas. Dona Solange conta que toda vez que começa a chover, ela e o marido ficam preocupados. Ela mostra a altura que a água alcançou na sala e na cozinha, onde o fogão, o armário e a geladeira foram atingidos pela inundação. Nós corremos já tentando tirar a água, abrindo as portas tudo, empurrando a água, mas não adiantava. A gente empurrava a água, a água vinha tudo de novo. Entrava era mais ainda. A gente botava para fora e vinha aquele montão de água. A churrada aqui é muito forte mesmo, vai até em cima. Depois da faxina, as casas que foram inundadas estão limpas. Mas os cuidados com higiene devem ser redobrados. Principalmente nos lugares onde a infraestrutura é mais precária, como neste bairro na periferia de Brasília, os problemas continuam mesmo depois que a chuva para. A lama acumulada nas ruas, o esgoto a céu aberto e o lixo espalhado perto das casas podem colocar em risco a saúde da população. Os alimentos que tiveram contato com água da chuva, mesmo em embalagem de plástico lacrada, como grãos ensacados e garrafas PET, devem ser descartados. Também devem ir para o lixo as latas amassadas, enferrujadas ou semiabertas. Os únicos alimentos que podem ser consumidos são os industrializados embalados a vácuo, em vidro, lata ou caixa longa-vida. Mas antes é preciso lavar a embalagem com hipoclorito de sódio. A lavagem de vegetal, de hortaliças, ela deve ser mais apurada quando tiver nesse período de chuva. Então assim, lavar frutas, lavar hortaliças, deixar de molho no hipoclorito, na solução de hipoclorito, ferver água caso esteja com falta de acesso à água, com qualidade para consumo humano. Então todos os cuidados que as pessoas devem manter durante um período normal, vamos dizer assim, de vida, eles devem ser redobrados no período em que a casa esteja cometida com lama, nessa situação de muita chuva. Outro perigo é a leptospirose, doença que é transmitida por uma bactéria encontrada na urina de ratos. O contágio ocorre quando a água da chuva ou lama contaminadas entram em contato com a pele ou mucosas das pessoas. Depois da enchente, as paredes e o piso das casas devem ser lavados e desinfetados com água sanitária. Os alimentos devem ser guardados em recipientes bem fechados para não atrair roedores. E nos primeiros sintomas, o paciente deve procurar o médico. As formas mais leves, elas podem vir com dor muscular, diarreia, dor torácica em alguns casos. E os sintomas mais graves já vem acompanhando aí, é um sinal um pouco diferenciado, a dor na panturrilha, que é a batata da perna, é uma característica, vamos dizer assim, da leptospirose, né? Evitar a automedicação, porque é uma doença grave, se não for bem atendida pode evoluir para óbito. Fiscais agropecuários de todo o país têm reforçado a fiscalização feita pelo Ministério da Agricultura na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, para prevenir a entrada de um possível foco de febre aftosa no Brasil. Entre fiscais e médicos veterinários, 13 técnicos foram deslocados de Goiás, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Pará, para apoiar os trabalhos de fiscalização em 14 postos fixos e 9 barreiras volantes espalhadas pela fronteira. Em 6 pontos considerados críticos, as ações de prevenção estão sendo feitas com apoio das Forças Armadas. E estão abertas as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que atende estudantes interessados em cursar uma faculdade particular, mas que precisam de ajuda para as despesas. Nesta primeira edição do ano serão oferecidas mais de 195 mil bolsas. Para se inscrever, os candidatos precisam ter feito o Enem do ano passado com um aproveitamento mínimo de 500 pontos nas 5 notas do exame e ter conseguido pelo menos nota mínima na redação. Além disso, é preciso cursar todo o ensino médio na rede pública. Agora, caso o candidato tenha passado tanto por instituições públicas quanto privadas, é necessário provar que teve bolsa integral para cursar o ensino particular. Neste semestre serão oferecidas mais de 195 mil bolsas. A primeira chamada do ProUni 2012 vai ser divulgada no dia 22 de janeiro e a segunda chamada em 7 de fevereiro. De Brasília, Aline Bastos. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro no portal oficial do programa, no site do MEC. Os interessados devem se inscrever uma única vez e escolher até duas opções de cursos e de instituições de ensino superior. E o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferecem vagas para candidatos participantes do Enem em instituições públicas de ensino superior, já está disponível para consulta. Foram selecionados 108.527 candidatos que têm os dias 19 e 20 de janeiro para fazer a matrícula. A segunda chamada será divulgada no dia 26 de janeiro, com prazo para matrícula nos dias 30 e 31 de janeiro. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça lançou um boletim com a relação dos problemas mais comuns enfrentados pelos consumidores e que acabaram sendo motivo de reclamações nos PROCONs de 23 estados e do Distrito Federal. Mais de 140 mil queixas são de cobranças indevidas, contratos não cumpridos e denúncias de má qualidade em produtos e serviços prestados. O Boletim do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor traz dados sobre as principais áreas da economia que levaram os consumidores a procurarem os PROCONs em 212 cidades. Informa também quais os maiores problemas enfrentados por eles. Cartão de crédito, telefonia celular, aparelho celular e bancos foram os principais assuntos. Já os principais problemas enfrentados pelos consumidores foram cobranças duplicadas e falta de informação de valores dessas cobranças, descumprimento de ofertas em estabelecimentos comerciais, contratações e garantia e defeito de produtos. As mulheres representam 54% das pessoas que procuraram os PROCONs no ano passado. A maioria dos consumidores tem entre 31 e 40 anos. Veja agora as principais notícias do governo federal que marcaram a semana. O agronegócio terminou 2011 com resultados positivos. Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostram que as vendas dos produtos agropecuários alcançaram um recorde, 94,6 bilhões de dólares. Em comparação com 2010, o aumento foi de 24%. Este ano, o Brasil deve colher uma safra histórica de café, chegando a 52 milhões de sacas, resultado da melhoria da qualidade do grão, além do uso de novas tecnologias. A previsão é da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Foi ampliada a faixa etária para vacinação contra a hepatite B. O público-alvo agora são pessoas de até 29 anos. O Ministério da Saúde ampliou em mais de 100% a quantidade de vacinas compradas contra a doença. As doses já estão disponíveis, de graça, nos postos de saúde. Desde o início do ano, está em vigor a parceria dos Correios com o Banco do Brasil, no Banco Postal. De acordo com um balanço divulgado nesta semana, quase 50 mil contas já foram abertas nesse período. Em todo o país, são mais de 6 mil pontos de atendimento. Os planos de saúde e o Sistema Único de Saúde, SUS, vão cobrir os exames e cirurgias de substituição de implantes de pacientes que colocaram próteses mamárias de silicone de fabricação francesa e holandesa. A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde, Anvisa e a ANS. A presidenta, Dilma Rousseff, assinou com o governo de São Paulo compromisso para a construção de 100 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As unidades vão ser destinadas a famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos e serão construídas até 2015. O Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego aprovou as condições de visto de trabalho em caráter especial para os haitianos que estão no Brasil. A ideia é evitar a imigração ilegal e regularizar a situação de quem já está no país. Para ter um sorriso mais bonito e saudável, 180 municípios brasileiros vão receber 3 milhões e 800 mil reais para reforçar a compra de equipamentos odontológicos e a implantação de novas equipes de saúde bucal. Por causa da grande procura por viagens durante o feriado de carnaval, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai disponibilizar mais de 1.200 voos extras. A maioria dos voos, 767, é para viagens internacionais. Os outros 453 são para voos domésticos. No aeroporto de Guarulhos, o mais movimentado do Brasil, foram aprovados 64 novos voos, tendo o aeroporto como origem e outros 84 como destino. Segundo a ANAC, a autorização para voos extras é normal, ainda mais em períodos de alta temporada. Só este mês, de acordo com a ANAC, foram aprovados 1.400 voos extras em todo o país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e aproveite o domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.